Agradecer ao Sr. Carlos e a Lúcia, que vieram trazer para mim mais um presente. Esse brasão que está aqui, que já tem um pequeno, e o bastão que foi enviado para me trazer. A minha pessoa, guiado pelo Espírito Santo, a ela, para trazer, para você ver o que é o valor do trabalho que eu estou fazendo. Mas é interessante que, de manhã quando estava recebendo a mensagem, eu pedi a Jesus se era para mostrar a vocês a resposta. Não tinha. Hoje, na missa, perguntei, então, é só dia 10? Não teve respostas. Eu disse, poxa, então como é que eu vou fazer? Primeiro tem que ser abençoado para depois apresentar. Então foi posto em cima do altar, abençoado, para apresentar a vocês o verdadeiro bastão aqui. Dia das mães. Eu acredito que, você que está nos assistindo através da internet, pela rádio Camboriú, com outras emissoras, as mães, neste momento, que estão servindo certos à sua família, veja que presente que vocês estão ganhando do céu. Diz a Nossa Senhora que hoje é dia do bom pastor, mas foi ela que passou a mensagem. Todos logo, é tão logo, todos vocês irão participar do grande banquete. Hoje, dia 11 de maio de 2014, considerado o dia das mães. Eu disse a ela, ó querida, só posso dizer obrigado por me escolher como um servidor de Cristo, mãezinha. É por este dia de hoje, dedicado a todas as mães, principalmente a senhora. E ela responde então, juntaste tudo que é de bom para não deixar mais nada a desejar. Como mãe de Deus, e vossa também, só posso dizer a todos, não há melhor presente do que este, ver os filhos que meu santo filho Jesus vem escolhendo para mim. Hoje, dia das mães, só posso estar no meio de vocês, filhinhos queridos. Sim, porque a delicadeza faz parte do novo reino que está para vir. Por isso que esta carta, quero que seja como se fosse eu mesma que escrevesse com minhas mãos. Sim, notaste que é escrita por este meu filhinho Pedro II, mas junto, ao lado estou. Para que sejam escritas as santas palavras como um presente para todas as mães. Filhas queridas, sempre desejáveis receber de mim um presente. Estas palavras sou eu que passo para cada uma que aqui está, a todas aquelas que estão longe também. Por este enviado de Deus, quero congratular com todas que vêm fazendo a vontade de meu santo filho Jesus. Como mãe de Deus, que estou sempre junto, já posso dizer que tudo pelo que vocês vêm fazendo, dando o máximo de respeito a ele e a mim também, só posso agradecer. Desde o momento quando até que se vestem, já pode-se considerar filhos da luz. Como mãe, neste dia de hoje, este é o melhor presente que vem me dando, não só para mim, e sim para o meu santo filho Jesus. No momento, no momento que todos veem recebendo o seu santo corpo, ali no meio ele está. Não visto pelo também, aliás, não visto pelos vossos olhos, mas em cada coração presente ele está. Junto também sempre estarei para ajudar os que confiam em mim. Por isso, através deste filhinho, quero que receba esta carta como meu presente de mãe a todos. Em Cristo, sim, é só por ele que se pode ver ter vida eterna, como todos os que aqui já estão juntos. Mas que tão logo todos vocês irão participar do grande banquete. Maria do Rosário. Pode sentar. Aí você vê como é gostoso, principalmente as mães, receber uma carta da Nossa Senhora em mãos como presente. Eu acho que nem um boquê de flor, nem outras coisas podem dar alegria num momento desse. É uma coisa, na parte da face da terra, é uma coisa muito sagrada, só no nome já diz, né, mãe. A pessoa, às vezes, não leva a sério isso aí, não considera que a mãe já começa pela terra. A terra, ela é uma mãe. Ela produz tudo que Deus quer que dê para nós. Uma mãe escolhida para servir a Deus, ela põe os seus filhinhos no mundo, em primeiro lugar. Para quem é mãe mesmo, ensinar as coisas de Deus, em primeiro lugar isso. Para depois, então, com o tempo, ensinar outras coisas. Uma mãe verdadeira, ela não abre a boca para dizer aquilo que começou pelo pecado, o pecado da carne. Uma mãe que sabe reconhecer, como a minha, por exemplo, a minha. Ela não tinha jeito de falar, ela não tinha, se fosse o pai, tudo bem, mas ela não tinha jeito de falar. O procedimento lá fora, o pecado da carne. Tanto respeito que ela tinha, que ela não dizia nada, ela não falava nada. Vontade certa tinha, mas não tinha. Mas hoje, por esse mundo tão moderno, acha que uma mãe, um pai, pode chamar a filha, e o filho já com oito, nove anos, ó, isso aqui, assim, assim, assim. Esse caminho não é de Deus, não é de Deus. Ninguém arranca uma planta que está dando frutos antes. Tem que tirar o fruto depois que está maduro. Então, são essas coisas que a gente deve olhar. Hoje, dia das mães, Nossa Senhora está vendo a vontade que vocês têm de estar nesse dia que vai chegar, a qualquer momento, para passar para a vida eterna. Tem, mas tem um porém. Tem que olhar bem, que não se deve julgar ninguém. Quem comete um erro, e sabe reconhecer, não vai ter que cometer mais outro erro. Vai reconhecer, porque todos nós somos pecador. Se a senhora que está me vendo através da internet, ou aqui dentro, poxa, mas eu cometi um erro. Ainda estou com aquela mágoa. Para que serve o sacerdote? Está aí. Para confessar. Confesse com ele. Se, porque achar que por ter um erro, dois, não tem perdão, não. Se fosse assim, então ninguém escaparia. Todo mundo ia se perder. É bom que a gente considere sempre isto aí. Perdoar é bom, amar é muito mais. Porque o amor vem de Deus. E hoje, dia das mães, em nome da minha família, só posso descezar a todas as mães. A minha que está no céu, junto com Jesus, talvez de vocês também, que já está junto com ele. Eles estão esperando esse momento, essa hora, de estarmos juntos para toda a eternidade. hoje, dia do bom pastor. Olha a coincidência. Dia do bom pastor, a gente está recebendo o bastão. Você vê a responsabilidade que Deus botou na minha mão. Então, essa responsabilidade, eu me sinto como já uma pessoa, só falta botar no altar, mas, por eu ser humilde e simples, eu estou sempre considerando pequenininho. Então, antes que alguém, antes que alguém, quiser me ofender, pense três vezes. Pense três vezes. Porque não é, não atinge a minha pessoa, atinge ele aqui do lado. Pense bem. Não faça nada contra mim. Porque você ofende muito mais a Deus. É, eu estou aqui a serviço dele. Eu estou fazendo tudo pelo melhor. Hoje, dia das mães, também quero congratular, em nome da minha família, que vocês ensinem o caminho certo. não dê uma coisa assim para o seu filho, porque já está com um pouquinho de idade, ou a sua filhinha, aquilo que não agrada a Deus. Fale do verdadeiro amor, mas não ensina o prazer da carne. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua hora. É, mas hoje tem que ser assim. Não, se você começar a ensinar o que é Deus, a presença de Maria no nosso coração, ou se vai chegar o momento que não, peraí, ainda não chegou a hora. É isso, gente. É isso que nós devemos pensar antes de fazer qualquer erro. Pensar bem, bem mesmo. Falta apenas três minutos, que a Rádio Camboriú, neste momento, está transmitindo. Mais uma coisa que eu quero lembrar. A gente que está vendo tudo, as coisas, às vezes, que não está bem encaixado, me desculpe, mas é uma realidade. Quando você vai num restaurante, e que o proprietário vê que precisa de mais garçom, ele não põe só dois, ele põe três, quatro, cinco, para servir o povo, porque senão ele não dá conta. Assim também devemos ser nós. olhar naquilo que estamos fazendo, para fazer tudo certo. Em nome da Santíssima Trindada, que está nos assistindo aqui dentro e lá fora, pela internet, pela Rádio Camboriú, a todas as mães, que eu desejo muita felicidade, nesse dia, junto com seus filhos, eu vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo também. Vamos em paz. Vamos com Jesus Maria José. Bom dia.